Eu vou, viu? Rapaz Rapaz Ih, ih, vai embora Vai embora Salve, salve, rapaziada Bem-vindos a mais um vídeo Bios, eu tô aqui com vocês Pra trazer mais um vídeozão bolado de Trinamer Hoje a gente tá com tudo o outro mundo E vamos pra cima Se você quiser participar dos vídeos Cola lá na roxinha De segunda a sexta A partir das dezenove E já chega deixando o seu gostei E se inscrevendo no canal E já deixa aqui no comentário O que você tá achando Dessa Zaira Jungle Faltando Dessa skill, velho Já me deu uma skill Me arregaçou Bom, já consegui alguns stacks da Una E ele não Maravilha, maravilha Olé, olé Os caras tem uma Zyra Zyra é um boneco que farma muito rápido Na jungle, velho Muito rápido mesmo Extremamente forte o clear dela Deixar uma ward aqui já Pra gente saber Pra gente saber Pra gente saber Se ela estiver aqui Já ia falar pro rapaz Já ia falar pro rapaz Já vai dormir Pra você Meio que cestou, né Olha lá Acabou de chegar lá já Meu jungle Maravilha Maravilha Nossa, volta muito rápido O Q do cara, velho O que é isso? Será que é uma máquina de farmar no Q, velho? Eu podia estar tankando um pouco Só que como eu não sabia Onde estava a Zyra Eu não queria perder vida Agora que eu vi que ela está lá embaixo Posso evitar que ele pegue Alguns farms Tankando e gastando Meu Q, tá ligado? A diferença de farm já vai começar Já, né Bem bunda mole esse mundo Viu É, seu bunda mole Toma dano aí Lá, manda ser besta Boa O inimigo foi de base A gente vai pegar nível 6 Dá pra tentar o dive Ele está sem flash Só tem ghost Vai puxar rápido aqui pra pegar Ele não pegar o 6 dele Maneiro Frizei, frizei, frizei Evitei que ele farmasse muito Puxei a wave Crachei na torre Daí veio o bunda mole Peguei a kill E tirei o ghost E o TP Isto é gap, mano Toma gap Tank player Toma gap Tank player É isso, mano É melhor mesmo Me deixar em paz Muta os cara E joga o jogo Tá ligado? Muta os cara E joga o jogo, mano Tem gente que só Type encheu o saco Mesmo Nas ranqueadas, velho Isso desconcentra muito Você ficar Trocando ideia No chat Tipo discutindo E geralmente Nunca vai agregar Tá ligado? Mas o pessoal do CS É pior mesmo Você não tem a dúvida nenhuma A comunidade lá, mano É louco O bagulho Que é pau que quebra lá O bagulho É doido, mano O mundo ficou macio, né? Qual a passiva do mundo? A passiva do mundo Faz com que ele Evite tomar algum controle de grupo Então você vai dar um Um knock up Um snare Ou um stun Ele não toma Ele não toma, né? E aí cai um bagulhinho No chão Se ele pegar Ele recupera a vida E o cooldown da passiva Volta mais rápido Resumindo É isso Então tipo Contra a trim Da passiva dele Não tem utilidade Mas contra um mal fight Por exemplo É a melhor coisa que existe Depende muito De contra quem ele estiver Eu vou puxar isso aqui Ficar usando meu Demolir Pra ficar pegando vantagem No jogo Só não quero tomar Play da Zira É isso Contra a tanque É isso Puxa a wave Bate toy Tá subindo bastante Me deixa em paz Que bom, mano Tá jogando do que aí Nesse mid Tá curtindo jogar mid Mid é uma lane Bem da hora, mano Tem bastante boneco legal No mid Na minha opinião O mid Além do que tem Os bonecos mais legais Do jogo, velho Tem muito boneco legal Ih, perdeu o Ghosh Ele nem tinha gasto O Ghosh antes Mas gastou agora, né Ficou em Shots O Romainzinho Da Tristana ali, hein Velho O Zeraf tá tomando um pouco De gap nessa questão De Roms O Tristana tava na fight Ali das larvas Ele não tava Agora o Tristana tava Bot Tá 0-2 também O cara tá com 3 kills, né Aí vai uma maçã Do top, cara Ah, pior que isso aqui Acontece também Viu, Yumi Chega de noite Os gatinhos Liga a energia No máximo, velho Dá uns picos De energia Acho engraçado Quando você fica dando Passinhos pra frente Ah, eu sei Andando no S Eu acho, né Tô ligado O que você quis dizer Eu gosto de fazer isso Ele tem bota 2 já Olha como ele me respeita Cês tão vendo Isso é muito respeito, velho Tô com 2 de vida E o cara tá se cagando De medo pra mim, velho Mano, ele não tem Golsh agora Na real, né Isso aqui é loucura Já, velho Caciquezão aí É, curou um pouco Se pá, né Eu avisei Que era loucura Tá bom Faz parte Fechei meu item Tá tudo safe Tudo safe Os caras tem uma tristana Gigante lá, cara Gigantossauros lá, velho Gigantrolhos, cara Como desejar Jungle também impacta muito Na minha opinião Jungle é a que mais impacta Só que é uma lane Muito estressante Tá ligado E na minha opinião Também é a lane Mais difícil de se jogar Você tem que manjar De muitas coisas Shinzal 36 barra 7 Cês lembram aí Desse jogo, mano Cê tá doido Esse jogo aí Eu tentei muito ganhar Só que o cara, mano O cara fez quase 40 kills Como é que ganha Inimigo das catapas Eu não gosto muito De catapa mesmo, não Eu sou o rival das catapas Ou talvez eu seja O amigo das catapas Porque, tipo assim Eu não mato as catapas Então, tem esse ponto Aí também Aquela arvichas, hein Arvichas que meu mano Shinzaus Vai fazer ali E aí E aí, Dr. Mundo Dr. Mundus Tem que fazer um Cortaculinha pra você, né Dr. Fala a verdade O fumacinho é berrante Isso vai ser um grande massacre Isso vai ser um grande Massurac Deixa eu bater aqui Se demolir Muito obrigado Isso aqui agora Acabou a wave A gente recua Bate um pouco Na cara do Dr. O Dr. Mundo Será que ele tem Wards por aqui? Tinha Tô louco, hein Que dano Verde dano, bro E o ar Verde dano O inimigo está Dominando O inimigo está Amassando, meu amigo O que é que está acontecendo? Jogar só no cooldown Do demolir mesmo Tomando cuidado Pra não tomar Gankos Até eu levar Essa T2 E meter marcha Para a próxima lane Ficando louco, né Amiguinha Ficando louco, né Cadê a Zaira, velho Ah, nem sei errando Que pegou esse hit Da torre aí, cara Double kill Tá bom Double kill no bot, né Vamos falar que valeu a pena Vamos falar que valeu a pena Que droga, velho Não achei que o outro Hidio da torre ia me pegar Vou fazer esse itemzinho aqui, ó Temzinho aqui Tudo que eu quero Eu não sou ruim de farm Meus times que são ladrões De dash hit Essa torre tá troll Tá troll mesmo, velho Esse hit aí não era pra ter saído não Mano, pegou muito longe, cara Não, pegou muito longe não É, pegou muito longe na real Saiu vivo o god Esse aqui sai vivo, será? Ele vai tomar a sentada Não Esse toppersons Caraca, tá se aproveitando, hein Você tá até de demolir, malandrade Rapaz Toma esse slow aí Errou aí, amiguinho Isso aí Perde seu gosto Gostei de ver Gostei de ver Assim que eu gosto Seu gosto de forma Oltária Tá com dois kills Ele pegou outro kill onde? Oxi Olé De azar, ela tá por aqui Ela tá por aqui Não tá, né Ih, tá sim Isso aí, Zaira Tá aqui com o Drake Up, Zaira Não me parece muito inteligente Não me parece uma boa jogada, cara Isso aí Vai base com o Drake Up também Muito bom Bom, muito bom Vou continuar aqui Prendendo o mundo aqui Deu TP? Foi a Tristana ou foi o mundo? Foi a Tristana Se fosse o Doctor, né Se fosse o Doctor Ele ia se lascar aqui nesse spot Mal que ele já não vá, né O cara rushou o Armog de Doctor Valeu, Doctor Já que eu peguei suas duas As duas torres aqui Eu vou fazer agora isso no resto do mapa Demorou? Pode ficar tranquilo aí com a sua Armog Curando bastante vida Enquanto eu vou Vendo o jogo aqui, tá? Trim da Contra Tank É isso, velho Assim que joga de Trim da Contra Tank Faz Hydra Puxa Wave Leva tudo Ih, TP do Doctor, hein TP do Doctor, cara Olha como ele tá brabo Mas tá nervoso, Doctor? Galo, é heavy aí, garai Vai que você me mata, assim Sua equipe destruiu esse Ih, errou aí Qual joinha você quer? Ih, essa conta só tem esse, né? Errou aí Ih, Doctor Ih, Doctor Doctor Ward Vou pegar sua passiva aqui Muito obrigado Isso aí, cara Quem manda você ser um bunda mole Jogando LOL, tá ligado? Quem manda, cara? Eu levo o top Levo o mid Vou debrando você A Zaya traz os caras pra cancelar meu B Isso aí Isso aí Isso aí, Zaya Isso aí, Zaya Isso aí, Zaya Bom, Zaya Muito bom, Zaya Grande jogador Grande Muito bom, Zaya Grande jogador KKKKKKK Olha lá Olha o que causou KKKKKKK Neutralizado pra Tristana Mas ele tá lá KKKKKKK Torribote Mas ele tá lá KKKKKKK Fazer o quê, né? Essa é a diversão dele, né? Ele se diverte, cara Ele se diverte O que eu posso fazer? Se o menino se diverte Ih, rapaz Eu nem queria te matar Mas agora eu acho que eu vou, viu? Rapaz Rapaz Ih, ih Vai embora Vai embora Rapaz Mas é bobo mesmo, né? Mas é bobinho mesmo ele, né? Rapaz do céu, velho Ele é bobinho ele, né? Ai É bobinho ele, vocês viram? É bobinho ele, né, gente? Meu Deus, cara Pegar mais uma torre aqui, tá, Doctor? Enquanto você dá teu recal aí Já foi duas do Midi E um do Top Vamos pegar do Bot agora Ai, ai Doctor Mundo, né? Grande Top Lander Tá ajudando bastante a equipe dele ali, né? Na parte de Né? Ficar parado, assim É bom, é bom Ele tem uma Essa habilidade, né? E o palco Mena ali, ó O palco Mena Toda humildade aqui Roubando uma jungle E aí, Doctor, beleza? Você vai lá ajudar os caras lá, Doctor? Vai lá, meu mano Doctor Enquanto meu mano Doctor Vai lá Eu vou puxando aqui, tá, Doctor? Haha, você voltou? Ficou com saudadeu, né? Ficou com saudadeu, né? Doctor, Doctor Você tá macio, Doctor Deixa eu bater aqui meu demolir Com licença Com licença Com licença Muito obrigado Estou saindo aqui agora, Doctor Tamo junto, tá? Foi um prazer bater mais um demolir aí nessa torre Dar um recalho agora Comprar esse item aqui Pra ficar Deixar o Doutor mais macio ainda Tá sem flash ela, tá? Pode pegar que ela tá sem flash Ela, né? Tomou um gap ali de mim Faz parte Maravilha Vamos fazer a navure Estou no método de testar a navure agora Meu Deus, mano Como brinca, né? Brinquei Brinquei Contra o bobinho da Samira Tadinha Toda bobinha ela Achando que Achando que ia dar certo Pior que foi Muito feio, né, velho? Deu pra ver de longe, mano Ai, ai, velho Vamos puxar isso aqui, cara Rapaz, tem uma galerinha ali no mid, hein? Tem uns garotos ali no mid, hein? E aí, Doctor Tá beleza aí, meu mano? Errou de novo? Puta merda, hein? E aí, Zairinha? Tá jogando junto com o Doctor? Ai, que isso? Olha esse dano, filho Porra Tomei 500 de dano Insta, né? Que foi o E e o R, velho Mas faz parte Mas faz parte, velho Eu brinquei com eles Eu brinquei com eles na cara do Doctor de novo Doeu, né, mano? Você tá upando o seu ult todo jogo De 30? Não Eu upo só no nível No nível 13, né? Eu maximizo o E primeiro Tipo assim Eu maximizo o Q Depois o E Aí nível 3 eu já pego o ult E depois quando o ult tiver ponto ult de novo Eu já coloco Antes eu upava só lá no finalzão mesmo De ultimo skill Agora não Agora eu dou Max no E Max no Q Max no E E depois o ult É, esse Zeraf aqui Deixou essa Tristana um pouquinho grande, né, velho Um pouquinho Era melhor eu estar no top agora Porque vai ter Drake Eu não tenho Golsh nem Flash Mas Meu time já chegou bem antes E tem muita press top Então eu acho que é nosso isso aí Nem deve ter fight E eles estão ali Pô, a Tristana tá fazendo o Johnson ali, viu, minha gente? A Tristana tá fazendo o Johnson ali, viu, minha gente? A Tristana tá fazendo o Johnson ali, minha gente Junto com a Zyre Eles fazem muito rápido, minha gente Meu Deus do céu Só o Trindamer desconfiou, velho Só o Trindamer desconfiou, velho Bem, né Bem faz parte Faz parte Ei, Doctor Você por aqui, meu mano Doctor Ah, você é um camarada do Doctor Mundo Caraca, você tava valendo gold? Como assim? O que você fez pra você valer gold, cara? O que? Isso aí foi uma Isso aí foi uma Uma emoção agora De ele estar valendo gold, hein Isso aí foi inesperado Isso aí foi um pula twist Isso aí Rapaz do céu Não, não Sai daqui, rapaziada Vai pro top Vai pro mid Não vem atrás de mim, não Não traz os meninos pra cá, não Leva os meninos pra longe Ai, perdi a catapa, velho Que desgraça, mano Que desgraça Eu odeio catapas, né Ih, tá fazendo armor Que fofinho Vai fazer tanque Contra o Tio Trinda, vai Um bagre mesmo, né Ele valendo 500 Então, não sei nem como, velho Não sei nem como, velho Azaia tá na side KKKKKJ Tem uma Zaya na side E aí, Doctor Pegou uma galera aqui, hein, Doctor Galerinha aqui, hein, Doctor Não vou deixar isso aqui pra ela não, hein Ih, talvez eu deixe, né Talvez eu deixe Ah, errei meu slow No motivo, meu AD Carry tá top, né Obrigado pelo lixo O AD Carry vai continuar top Maté ela, Tristana Nossa, me ultou Rapaz Se eu fizer medo Beleza Boa Trinda Sim Boa Trinda Tá na side Uau Boa Trinda Você tá na side Uau Boa Trinda Num V3 Você levou um ainda Uau O cara é horroroso E ainda quer meter essa, né Uai, o mid Uai, o mid Não ficou no lugar dele Não ficou no lugar dele Uau Trinda Uau Nossa, o tristana se matou, tá Se matou Vai ficar viva ainda Não é possível, cara Você jogou no meio dos caras Verde que meu time só levou as 2 Que eu levei Literalmente, né Tem até 2 mid Que eles conseguiram levar Com a arauta também Mas de resto Tudo nas minhas costas Bando de bagre Estranha buildando armor ainda, né Eu vou ter que buildar uma espada do rei Vai ter jeito Tomatar o mundo um pouquinho mais rápido Ou até mesmo nautilus, né Muita HP lá E é bom Contra HP Farmei as catapas agora, hein Estranha tá aqui pra defender Maravilha Maravilha Vai ter o Demolire aqui Só a tristaninha Será que é Maria? Acho que é Maria, né É, Maria 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 mesmo Ia fazer aquele head ali Mas não vai dar, né Mas ele tá andando chase em mim até agora Pelo menos eles não tem wave, né Esse GA dela vai me atrapalhar muito, mano Muito, muito, muito Porque já é chato de matar ela Por conta do W e do R Tendo a GA, então É muito chato No fight isso nem ferrando, velho Vou só tentar pegar essa Do hip-hop aqui Esse paininho Tem wave mid ali, né Só enrolar os caras o máximo possível Aí já ia ser bom Conseguiu roubar Ninguém tá vendo a tristana Ela já pode ter voltado Já deve ter voltado Tp Tá tristana Boa, bagre Ai, mano Tentei correr o máximo possível de tempo Comprei o máximo possível de tempo Contra a tristana, velho Droga, cara Baixou pra morrer O Zerafão untou pra ajudar na fight Pelo menos, né Menos a ult dele na fight Ele foi legal pra ajudar a gente Quanto que tá, Rei? Ai, falta pouco Eu vou pra Rei Vou pra Rei O Zeraf tá 0 barra 8 E o cara tá dando essas risadas aí Só que ele tá tão ruim quanto, né Tá controlando essas aia aí E acha bonita Tá achando a garça Tá achando a graça Esse maluco aí tá troll É uma cena com botão com 30 minutos de jogo A build dela é É Yun Tao e Regume do infinito Contra o mundo e o Nautilus E ela tem coragem de criticar as pessoas ainda Isso aí é uma coisa de louco, não é mesmo? Não pegou nele o Snow, velho Quase que eu levei ainda Agora que eu tenho o Esparador Rei Eu levo os dois fácil Esses dois aqui tem muito HP O Nautilus e o mundo Tava faltando um pouquinho Mas agora tem É, esse mundo ganhar é triste, né, velho Não é como também se a Zaya A Senna e o Zeraf merecessem muito, não O único que tá jogando de fato é o Xin Zhao O Xin Zhao tá tentando ganhar o jogo Tentando roubar as coisas Mesmo sendo difícil Ele tenta matar a Tristana Só que é difícil de matar ela Eu também já tentei, não deu Agora O trio parada dura aqui É coisa fita você ver jogar Esse G.A. da Tristana Nesse jogo foi muito bom Cara, agora que eu tenho Esparador Rei Eu tenho um regaço Nesse mundo aqui, tá Eu falei da Esparador Rei É o que eu falei do Rei, né Só bagacei o cara Um aliado foi eliminado Macio, macio, macio O Dockr O mundo assistiu o jogo inteiro, velho Não merecia ganhar, não O Armog tá um item forte no geral Pra Jungle Pra Suporte Tá um item poderoso Valendo a pena mesmo de fazer Tá no meta No meta legal No meta legal Legal Tirei muita vida de dois Matei o AD Carry dos caras Tá ótimo Preciso de G.A. pra tentar Burstar os caras mais patã Ai, meu Xin Zhaozinho vai morrer Ai, não ficou legal Ai, não ficou legal Tava bom pra gente Porque o outro tava todo cagado Mas É difícil controlar a visão Pra contestar o objetivo A cena é muito ruim Ela tá de bota a 1 De cena com meia hora de jogo, velho Carambolas, mano Eu não tenho muita sorte Com cena no meu time, né Geralmente as cenas do meu time São bem horrorosas Tá sem G.A. Tristan agora, hein, velho Full build ela já Também O cara tá cheio das kills, né 18 kills Se não tá full build também Brincadeira, hein Brincadeira, hein Tá bom Achei que ela tinha errado Vai morrer piranha Vem aqui, vem Ih, já flashou já, dog Não adianta não Eu vou pegar É isso, pai Respeita Respeita Tô no jogo Vambora Vambora Muita wave ali pra O bagre da Zaya farmar, né Já que ela tá precisando Paz, tamo segurando o jogo, hein Família Tamo segurando o jogo, velho Tentando, né Não tá fácil, não Tá fácil, não Pensando em Vender a Ah, na verdade Eu não vou vender a bota, não Vou upar ela, né Quanto que é? 2k, beleza Falta pouco Falta pouco Tem que tomar cuidado Que nossa base tá aberta Eles tem Tristana, né Tristana leva Lesgal Lesgal Foi quase um penta, né Penta moral Ter cuidado com os TP De facto De facto É o que eu tava comentando, né Tristana pode querer armar uma aqui E aí a gente tá na merda Vai ter Baron também Os caras só vão sufocar a gente Vão fazer Baron E vão vir com os 3 inib E dar GG Não tem muito que a gente possa fazer, né Tipo assim A única solução É a Luzera filtar de longe Conseguir roubar no ult Mas ele não vai tentar fazer isso Ele tá lá no bot já Preciso de pegar uma posição boa aqui também, velho O GA da Tristana não pode voltar Se o GA da Tristana voltar É Insta GG, tá ligado? Voltou, acabou Basicamente Tem que tentar forçar loop Enquanto ela não tem GA Os caras jogaram o Nautilus pra mim O Nautilus me puxou, velho Put do X-Alm Fudeu, velho Isso aqui pariu, mano Segurei os 3 carries dos caras Consegui sair vivo Fizal lutou Veio o Nautilus voando Me deu o que, Ignite? Caraca, que desgraça, hein, velho E um salve especial pros membros Que ajudam demais esse canal Pros bandindins Elifas Salles Maxwell Eder Christian Alex Bonetti Vitão Matheus Moreira Challenger Replays Wadlas Lima Iago Henrique E Yon Tempo Pros monges Ferraz e Luiz Valenciano E pros mágicos Henrique Rojas Ramon E Fernando Storck Obrigadão Cês me ajudam demais, pessoal E vira membro vocês também Seus bandindins A ART A ART E man confiança Detêm E apoi A ART Trikt